olha pessoal esse aqui é o pé de amora para quem não conhece olha como ele está carregado olha o tanto vou tirar uma aqui para vocês verem olha o tamanho olha o tanto está carregado ele é bem pequenininho vou mostrar para vocês o tamanho de longe bem pequenininho mas até embaixo aqui nas galas tem elas não estão ainda bem madurinhas começaram a ficar maduras agora olha o tanto carregado lá tem um monte lá tem um monte até oito acho e aí